Nunca vou me esquecer do dia 1º de junho de 2020, meu aniversário em meio a uma pandemia mundial. 1º de junho de 2020 também foi o dia no qual muitas manifestações antirracistas eclodiram pelo mundo inteiro. Obviamente, não consegui comemorar. E pior, me reconheci racista ao ver na televisão muitas informações sobre o tema e também redes sociais. Reconheci que já fui racista e que também vi outras atitudes racistas e não fiz nada a respeito. Por consequência, passei o dia inteiro chorando e comecei a pensar o que eu poderia fazer para evoluir, para ajudar essa causa. Sinceramente, eu não fazia ideia do que fazer. Como eu, como homem branco, poderia fazer algo a respeito? Será que eu tenho lugar de fala nessa história? Muito preocupado, recorri a um grande amigo, Matheus Melgaço, que hoje tem uma consultoria sobre práticas antirracistas em empresas. O livro de história poderia ser chamado livro de um ponto de vista da história. Então, desse ponto de vista, da perspectiva do branco europeu, o negro é um escravo. É como se fosse quase um papel passivo, né? No sentido de que eu escolhi ser um escravo. Ao falar com ele, não segurei o choro no telefone, pois reconheci que já havia feito brincadeiras racistas com o próprio Matheus. O que ele fez me deu uma aula de humildade. Aceitou minhas desculpas e me orientou sobre o que eu poderia fazer para ser menos ignorante a respeito do assunto. E a primeira dica que ele me deu foi ler o livro Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. O consumidor está pedindo isso. Ele não quer entrar no Instagram, por exemplo, de uma marca e só ver lá produto, produto, produto. Ele quer construir um relacionamento com aquela empresa. E do outro lado, a empresa quer entender como ele vai construir um relacionamento com esse consumidor. E uma das formas mais autênticas de construir relacionamento é abraçando causas, abraçando aquilo que, de fato, faz sentido para a vida daquela pessoa. Só que isso tem que ser verdadeiro e isso tem que se passar tanto do ponto de vista interno, e aí quando eu digo interno, eu digo da hierarquia dessa empresa, para depois falar, né? Então, assim, para depois se materializar, por exemplo, num post do Instagram. Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer, agora, grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do ResumoCast e, dentro de alguns minutos, vai se tornar um ser humano melhor. O livro Pequeno Manual Antirracista foi publicado em 2019. A autora é a filósofa e ativista Jamila Ribeiro, que também é colunista na Folha de São Paulo. Em 2018, Jamila integrou a lista das 100 pessoas negras mais influentes do mundo com menos de 40 anos. Ela já esteve em diversas conferências no mundo todo e até já foi premiada pelo governo holandês por suas ações em defesa dos direitos humanos e da justiça social. E para falar sobre esse tema e esse livro, um assunto tão delicado, mas também de extrema importância para toda a sociedade brasileira, inclusive para profissionais e empreendedores, não poderíamos deixar de fora e trazemos aqui, trouxemos nesse episódio um especialista que é o nosso querido Matheus Melgaço, mestrando em Comunicação Social na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Hoje ele atua na vírgula consultoria, onde é consultor de questões raciais para empresas de todo tipo. E agora vamos à ideia central na opinião dos apresentadores do ResumoCast e também na opinião do Matheus. Para mim, Arnaldo Neto, nessa obra, a autora Jamila Ribeiro, através de um conteúdo tão direto quanto impactante, nos mostra que a luta contra o racismo é de todos. Nos ensina a ter atitudes antirracistas tanto na vida quanto nos negócios. Para mim, Matheus Melgaço, a Jamila Ribeiro tem a grande compreensão de escrever uma obra que atinge a todos nós, que fala com todos nós. Então, não é à toa que esse livro, enfim, ocupou a lista dos livros mais comprados dos últimos meses, né? Ele consegue falar com todo mundo de um assunto tão pertinente. Então, o maior mérito desse livro é esse, né? A facilidade de leitura e de acesso a todos. E aqui em São Paulo, eu sou o Rafael Pires e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que pessoas brancas, e eu me incluo nisso, nós devemos nos responsabilizar criticamente, pelo sistema, que nos privilegia historicamente ao longo do tempo, produzindo desigualdades e pessoas negras podem se conscientizar dos processos históricos para não reproduzi-los. Esse livro é a contribuição para estimular o autoconhecimento e também a construção de práticas antirracistas. Muito bom, Rafa. Muito bom, Matheus. E talvez agora quem esteja escutando esse episódio do Resumo Cast em casa, lavando a louça, no carro, treinando, possa ter o seguinte reflexo. Esse episódio não é para mim. Eu não sou racista. E a autora, Jamila Ribeiro, bem no começo do livro, já fala, nunca comece uma conversa sobre racismo falando que você não é racista. Primeira coisa que precisamos falar aqui nesse episódio é que o racismo no Brasil é algo estrutural. E se você faz parte de uma estrutura racista e não faz nada para combatê-la, também é racista. Além disso, muitas vezes você é racista sem mesmo perceber ou sem a intenção de magoar, mas isso não te faz menos racista. Eu admiti aqui no começo do episódio que fui racista muitas vezes, inclusive com o próprio Matheus que está aqui. E nenhuma vez eu quis magoar ele ou alguém. Sempre foi no tom de brincadeira, mas não adianta, isso não é desculpa. Se você não se informa sobre o racismo e faz brincadeiras, mesmo que com amigos, sobre cor, você é racista, como eu fui. Então, saia da defensiva. Assuma que você é ou já foi racista, seja como parte de uma estrutura ou como brincadeiras sem maldade, mas que machucam e muito. E aí o que a gente pode entender é que, a partir do pós-abolição, como não teve nenhuma política de governo que auxiliasse pessoas negras, que até então eram escravizadas, a gente entende o racismo como estruturante da sociedade brasileira. Então, ele está na nossa estrutura. Então, a partir do momento que a gente vê, por exemplo, a grande maioria de pessoas pobres do país como pessoas negras, isso não é à toa. Isso faz parte da estrutura. Isso foi, pelo contrário, isso foi pensado. Indo um pouco mais nesse primeiro capítulo que ela fala sobre o informe-se sobre o racismo, o que a gente pode perceber é que essa estrutura foi pensada para ser assim. Ao contrário do governo, do império na época, ter dado políticas, ter feito políticas para tirar essas pessoas negras de um lugar de vulnerabilidade, a ideia que se tinha na época é que um país majoritariamente negro, que era o caso do Brasil. Vale lembrar que o Brasil foi um dos grandes países que trouxe o maior número de escravos, escravizados, do continente africano. Então, tinha-se a ideia naquele período de que um país majoritariamente negro era um país fadado ao fracasso, fadado ao insucesso econômico, ao insucesso do ponto de vista de desenvolvimento. Então, uma série de políticas que foi feita pós a abolição para tornar a população negra cada vez mais vulnerável. Então, por exemplo, uma delas, a gente tem o incentivo de brancos europeus pobres para vir ao Brasil cultivar as serras. E por que pobres? Por que esse destaque pobre? Vamos imaginar um país, o Brasil, pós-abolição. Um país pobre, um país predominantemente agrário. Cara, tu tem que estar muito ferrado para querer vir para cá. Então, é isso. A galera que vier era pobre, ó, tenta a sorte aqui, a gente te dar terra. Então, foi feito uma série de incentivos para essa população branca, europeia, pobre, vir ao Brasil para tentar, de alguma forma, vencer o elemento negro da sociedade brasileira. A gente, na academia, tem um termo que é o racismo científico. Nina Rodrigues foi um médico, a Djamila Ribeiro cita no livro, que foi um dos médicos que acreditava justamente nessa ideia de que a população negra, ela acabaria na missa geração, ou seja, na mistura do branco com o negro, nessa junção, a população negra acabaria, né? Exterminaria a população negra. Havia estudos na época, inclusive, que mostravam que, ó, em 2002, a gente não vai ter mais população negra no Brasil. Justamente, partindo dessa perspectiva de vulnerabilidade da população negra. E só complementando com um dado que a Djamila traz aqui no livro, realmente, né, essa frase, né, poxa, eu não sou racista, né, uma pessoa que não se considera racista, a Djamila até diz aqui no livro que ela considera, né, que essa voz, não somos racistas, né, racistas são as outras pessoas, ela considera que essa voz é uma inércia causada pelo mito da democracia racial. Então, tão bem explicado aqui pelo Matheus também. Ela até mostra aqui no livro uma pesquisa da Datafolha, em que revelou ali, né, que 89% dos brasileiros admitiam existir preconceito de cor no Brasil. Só que, olha só, apenas, né, 90% se identificavam como não racistas. Então, ou seja, existe, né, uma, com certeza, uma discrepância àquilo que se fala e aquilo que realmente está, qual é a atitude a ser tomada, né, o que estamos fazendo para contornar essa situação, e eu também me incluo nisso, né. Uma coisa que é legal, que eu acho que a autora diz aqui, eu quero compartilhar com vocês, ela diz assim, né, vou ler aqui um trechinho do livro. Ainda que uma pessoa branca tenha atributos morais positivos, por exemplo, ser gentil com pessoas negras, ela não só se beneficia da estrutura racista, como muitas vezes, mesmo sem perceber, compactua com a violência racial. E eu vou dar um exemplo que a própria autora traz aqui, um exemplo que ela passou, né, olha só que legal. Olha só, eu havia cursado três anos de jornalismo, já tinha publicado artigos em revistas e jornais, portanto, um e-mail não era motivo para aplausos. E aí, vale a falar sobre essa, a gente entender melhor essa diferença, ela diz aqui no livro que existe a diferença entre escravos e escravizados. É, isso me marcou muito bem no começo do livro, a primeira parte do livro, ela fala que você já começa no colégio, né, seja você branco ou negro, aprendendo que os negros são escravos. E ela traz que não, os negros foram escravizados. Vamos nos voltar ao tempo e nos colocar na cadeira da escola de novo. E nos livros de história que a gente entendeu o que é a história, e nos livros de história dos nossos filhos, dos nossos primos, dos nossos sobrinhos, é toda aquela história que está naqueles livros, partem de uma perspectiva. E essa perspectiva, ela tem cor e ela tem uma origem territorial geográfica. Isto é, ela é branca e ela é europeia. Então, a partir do momento que a gente entende que há uma perspectiva da história, então, o livro de história poderia ser chamado livro de um ponto de vista da história. Porque é isso, assim, então, desse ponto de vista, da perspectiva do branco europeu, o negro, ele é um escravo. É como se fosse quase um papel passivo, né, no sentido de que eu escolhi ser um escravo. E aí, a partir do momento, e a Djamila é uma voz, dentre tantos outros autores negros, que reivindicam outros pontos de vista da história, aí essa reivindicação, ela perpassa também por essa materialização da história a partir do que é contado nos livros. Então, a ideia do escravizado é justamente a perspectiva de mostrar de que a pessoa negra que se tornou escravo, que foi um escravizado, não foi um papel passivo, né, não foi algo... Ela acordou, chegou uma pessoa lá e falou, ah, você vai ser escravo, e ela falou, tá tudo bem. Foi um papel de submissão a partir de muitas lutas, enfim, de muitas revoltas. E aí, só esse detalhe, né, do escravo e do escravizado, já é um detalhe que muda a perspectiva da história, de certa forma, né. Então, a gente entender essa sutil diferença já mostra qual é a perspectiva da história que a gente tá lendo. E acho que isso faz um link importante para a questão do racismo velado, que você já me explicou na consultoria que você me deu, tem também isso no livro. Esse conceito é importante trazer, porque olha que interessante, gente, esse exemplo. O Matheus já tinha me explicado um pouco do que era racismo velado, dessa impressão que a gente tem que no Brasil não tem racismo, porque a gente joga futebol, brancos com negros, porque a gente tem o samba no qual o negro toca com o branco. Então, aqui não tem, aqui é só alegria, aqui as pessoas são amigas e não rola isso. Ah, eu tenho um amigo, pô, o negão é meu amigo, pô, não sou racista. Então, tem essa história do racismo velado. Então, eu já tava preparando aqui essa pergunta pra você hoje, Matheus. E ontem eu tava vendo um documentário sobre a história das Copas. E olha que interessante, um historiador falou que era muito importante ter a Copa no Brasil pra mostrar pro mundo que em 1950 no Brasil não existia tanto racismo que os negros e brancos coexistiam de maneira harmônica através do futebol. E aí, nessa hora, eu falei, bom, acho que esse cara precisa ler um pouquinho o pequeno manual antirracista e acho que ele precisa também da consultoria do Matheus. Então, explica um pouquinho pra gente o que é racismo velado e o que é esse mito de falar que no Brasil o racismo é mais brando porque tem essa mistura, essa miscigenação. Então, o fato, por exemplo, do nosso maior jogador de futebol ser o Pelé, que é um jogador negro. Hoje, o maior ídolo do futebol, que é o Neymar, ser um jogador negro. Enfim, o ídolo do seu time possivelmente talvez seja um jogador negro ou se não foi nos últimos cinco anos, foi em algum momento. Ou samba, por exemplo. Se você gostar de samba, eu tô falando do Rio de Janeiro, então aqui no Rio de Janeiro, provavelmente você já ouviu o Neguinho da Beja Flow torce por alguma escola. Enfim, tudo isso vai fazer com que a gente cultive no imaginário coletivo essa ideia de que não existe racismo no país. Só que, do outro lado, respondendo a pergunta do Arnaldo, esse racismo existe, ele vai ser constituído de uma forma velada. Então, por exemplo, hoje no Brasil, segundo as estatísticas, a cada 23 minutos morre um jovem negro. Isso é uma forma de racismo violento e que não precisou ninguém apontar o dedo na cara de alguém, chamando alguém de macaco, para isso acontecer. Hoje, no Brasil, mulheres negras são mais vítimas de feminicídio do que mulheres brancas. Isso é uma forma de racismo violento e não precisou ninguém tirar alguém, necessariamente alguém, do shopping porque é negro. Então, estou dando esses dois exemplos justamente para dizer que esse racismo velado que constitui o país, ele molda as nossas estruturas, molda os nossos modos de ver o mundo, as nossas vidas cotidianas. E o nosso desafio é justamente treinar o nosso olho para isso. O Silvio de Almeida, que é um intelectual negro brilhante, no livro dele, Racismo Estrutural, ele vai dizer uma coisa muito importante, que é justamente a gente entender que o racismo é estrutural e entender que o racismo no país é velado não nos torna passivos. Nos traz justamente a responsabilidade de mudar esse cenário. Então, entender que o racismo é estrutural, entender a perspectiva velada do racismo no país não nos traz do ponto de vista de cara, pô, foi mal, a situação é realmente muito difícil, mas o que a gente pode fazer estrutural? É de 500 anos, é a história do país, cara, não tem o que fazer. Não, é entender esse cenário justamente nos aponta o dedo como ativo de mudança. Então, cara, o que você pode fazer a partir da sua perspectiva, a partir do seu ponto de vista que você está imprimindo no mundo para mudar esse cenário? Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. O Matheus falou sobre um número que me chamou muita atenção e, na verdade, até me chocou aqui quando eu li o livro, que é a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Então, só outros números que eu acho muito importante falar aqui nesse episódio, e a autora traz isso aqui no livro, ela diz aqui que os negros representam 55,8% da população brasileira e são 71,5% das pessoas assassinadas. Entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios de indivíduos não negros, isso inclui brancos, amarelos e indígenas, diminuiu 6,8%, enquanto nesse mesmo período a taxa de homicídios da população negra aumentou em 23,1%. Então, ou seja, realmente são números, são dados, e contra dados a gente não tem como um argumento que vai quebrar esses dados e vai mostrar que realmente tudo que está sendo falado aqui não é brincadeira, é muito sério, e esse racismo velado, ele tem causado uma catástrofe maior do que os nossos olhos conseguem enxergar, até mesmo porque isso não aparece sempre na mídia, e sim somente um caso ou outro isolado ali que a mídia noticia muito. Mas os números por baixo do pano, os números ali nos bastidores, eles realmente assustam e muito. Muito bom, Matheus. E uma dúvida que eu tinha, e que você me tirou há pouco tempo, mas que eu acho que pode ser de muita gente aqui, é o que falar ao falar do assunto. Negro, preto, pode falar cor, pode falar racismo. E aí é curioso, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, você falar a palavra negro, a tradução, lá é muito pejorativo, né? Aqui, talvez nem tanto. E a autora fala que a gente vê muita gente com medo de falar a palavra racismo, de falar preto e branco, e aí o trecho que ela fala é o seguinte, ó. Reconhecer o racismo é a melhor forma de combatê-lo. Não tem medo da palavra branco, negro, racismo, racista. Dizer que determinada atitude foi racista é apenas uma forma de caracterizá-la, definir seu sentido e suas implicações. A palavra não pode ser um tabu, pois o racismo está em nós e nas pessoas que amamos. Mais grave é não reconhecer e não combater a opressão. A dúvida que eu tive com o Matheus, que eu exponho agora para que ele possa explicar para todos nós, é o seguinte, o que um branco pode falar e que não vai ser uma ofensa para eventualmente um negro escutar? Negro, preto, pode falar racismo, pode falar cor, aquele seu amigo que você chama de negão. Explica um pouquinho para a gente isso tudo, o que é aceito e o que não é aceito. Isso vai depender muito de quem você está falando. Por exemplo, falar com uma pessoa, como a gente constitui aqui no Brasil essa ideia, chamar uma pessoa de preta sem conhecer essa pessoa, enfim, tudo mais, eu não indicaria. Eu indico que você chama as pessoas de negras de uma forma geral. É óbvio que assim, por exemplo, você tem um amigo e aí você construiu um lugar de afeto com ele, onde você chama ele de negão, é legal, uma coisa que é muito legal fazer é entender qual é a motivação dos apelidos, né? É um exercício muito interessante para a gente fazer, não só para isso, mas para a nossa vida, é entender que nada vem do natural, tudo tem um porquê, tudo é construção. O nosso afeto é construção, o que a gente gosta ou não gosta é construção. Então, entender a motivação da origem daquele significado é interessante aí. Às vezes, por exemplo, às vezes você ter a pilha de uma pessoa de negão vem desse lugar racista, só que ele é ressignificado pelo afeto, enfim, por uma série de coisas. E aí vai depender muito da pessoa que ouve, né? Do lugar da pessoa negra. Não existe certo ou errado, né? Não existe... Não é uma soma, não é um cálculo, mas é o importante de ter essa sensibilidade. E uma coisa legal, assim, não sei quantos nossos ouvintes gostam de futebol, mas há também essa ideia muito de que o racismo é um problema social, né? Cara, existe o racismo porque a maioria das pessoas pobres são pessoas negras. Isso é um senso comum que a gente criou aqui no país. Então, para a galera que gosta de futebol, até mesmo que não gostem, eventualmente viu a notícia do Neymar, que o Neymar sofreu racismo dentro de campo. Neymar não é pobre, né, gente? Neymar, ele tem um prestígio que poucas pessoas têm no mundo. Enfim, ele ocupa um lugar de privilégio, privilégio, enfim, de prestígio, né? Um dos melhores jogadores do mundo, aquela coisa toda, dinheiro até dizer chega. Mas quando é para colocar uma pessoa para baixo, enfim, quando é para colocar a pessoa num lugar que o dinheiro dela não alcança, cansa, que ela pode ter o maior prestígio do mundo, mas nada disso vai tirar isso dela, a pessoa acusa ela de preto, de macaco, que foi o caso do Neymar. Existe um intelectual negro chamado Fanon, que ele vai dizer justamente isso. Da perspectiva da pessoa negra, a cor dela está na epiderme, o negro está na epiderme. Ao contrário, por exemplo, dos judeus. Eu citei aqui o holocausto, os judeus foram um povo muito sofrido, né? Por causa do holocausto e tudo mais. Mas o ser judeu, há uma perspectiva cultural. Se a pessoa não se coloca a partir de uma perspectiva cultural do ser judeu, ela pode sair na rua e ela dificilmente vai ser identificada como uma pessoa que pratica essa religião, esse modo de vida, diferentemente da pessoa negra. Não há como eu esconder que sou um homem negro. Eu saio na rua, é algo que está na minha epiderme, né? Na minha concepção biológica, não só no meu ponto de vista social. Então, a gente ter essa ideia de que o racismo, ele ultrapassa uma perspectiva social, ou seja, pessoas negras ricas, elas sofrem racismo tanto quanto pessoas negras pobres. A diferença que pode se dar é o tipo de racismo que essas pessoas sofrem. Afinal, a gente está no mundo capitalista. capitalista. Dinheiro abre portas, dá acessos. Dinheiro não vê cor, mas pessoas veem cor, né? Então, ao mesmo tempo que o negro rico, pessoas, de um modo geral, podem entender que o negro rico não sofre racismo, para essa ideia de que ele é rico, ele tem acesso, ele pode comprar as coisas, mas, ao mesmo tempo, quando querem colocar ele num lugar de submissão, a primeira coisa que vou apontar é a cor dele. Isso é o acerto. Legal, Matheus, você falou sobre a perspectiva cultural, né? E tem, confesso que eu estava até ansioso aqui para te perguntar isso aqui nessa gravação. Chega um momento aqui que a Djamila, ela fala o seguinte, que a maioria dos negros brasileiros precisa aprender a ser negro no percurso de suas vidas. E aí eu te pergunto, o que quer dizer um negro aprender a ser negro, Matheus? A gente fala que há uma coisa chamada letramento racial. Ainda no livro, ela cita a Joyce, a Joyce Baird, que ela fala, não me descobri negra, fui acusada de ser ela. Logo na infância, com um pique, ô neguinho, ô fulano de tal, eu mesmo, por exemplo, quando eu tenho um episódio, quando eu tinha, sei lá, cinco anos de idade, oito anos de idade, eu fui com meu pai num posto, comprar qualquer coisa lá que eu não vou me lembrar. Eu fui bermuda, chinelo e qualquer camida, como qualquer criança de oito anos vai. Meu pai entrou no posto, eu fiquei do lado de fora, não me pergunte porquê, mas eu fiquei. E aí um PM chegou perto de mim e me deu uma marmita. Aí vamos pensar, qual a atitude do PM? Poxa, ele viu, ele deu uma marmita pra uma pessoa que ele achou que precisava, né? Assim, uma atitude louvável. Mas ao mesmo tempo, será que se eu fosse um menino branco, ele me daria uma marmita? Então, eu entendi ali a diferença, eu entendi ali que eu não era qualquer criança de oito anos. Eu entendi que, de alguma maneira, a minha cor, ela guiaria um pouco, ela condicionaria um pouco a minha vida. Só que não necessariamente todos os negros, todos os negros, eles têm essa ideia, essa perspectiva. E aí por isso que a gente fala de letramento racial. Como a gente nasce numa sociedade miscigenada e numa ideia de que o racismo é velado, de que o racismo, ele não faz parte da nossa sociedade, enfim, há negros que constroem esse imaginário. Então, a gente, é preciso entender até mesmo as pessoas negras que sofrem racismo e até mesmo do ponto de vista psicológico não querem confrontar. Esse, é muito difícil, gente, pessoas, processos psicológicos, pessoas negras se confrontarem com esse lugar de racismo. Tanto que, por exemplo, eu tenho 24 anos eu estudo do ponto de vista científico, racismo, eu vivo isso, eu sou homem negro e há, por exemplo, naquele episódio lá do George Floyd e de tudo que acarretou aquele movimento, de todo mundo postar tela preta e tudo mais, me veio uma sensação de estafa, de, cara, eu não aguento mais isso na minha cabeça e eu tenho 24 anos, né? Assim, tenho uma vida ainda pela frente. Então, assim, há uma perspectiva psicológica muito forte que o racismo nos impõe e de alguma maneira um gatilho para fugir disso é não confrontando e a gente tem que ter um lugar muito sensível e muita serenidade para entender que está tudo bem para essas pessoas negras fazerem isso. O nosso lugar não é um lugar de... E aí vai um ponto interessante, ainda mais para vocês que são brancos e para pessoas brancas que estão ouvindo a gente. Num lugar de roda, às vezes conversando com um amigo, conversando sobre racismo. Num lugar de roda, churrasco. Porque todo mundo bebendo. O assunto racismo entrou em pauta pelo Neymar, por exemplo. E aí tem um amigo negro, dois, e aí os olhos logo vão para eles dois, né? Então, não necessariamente eles querem falar sobre isso naquele momento de lazer, um assunto que os aflige todo dia, que traz angústia. Não necessariamente eles têm essa vontade, essa coragem, esse processo psicológico de enfrentar isso. Então, passa, perpassa por uma série de camadas bastante sensíveis, sabe, Rafa? Mas que, em suma, a gente diz que não necessariamente todo negro tem esse letramento racial. Então, assim, tem esse entendimento do ponto de vista racional, de como o racismo o afeta e como ele pode lutar com isso. Porque, enfim, como eu falei, né? Não necessariamente a pessoa negra quer lutar, às vezes ela só quer viver e esquecer que o racismo existe. Eu tenho amigos assim, que, cara, eu só quero ignorar isso. E está tudo bem. O nosso lugar tem que ser um lugar de afeto e de acolhimento, não de apontamento, tá, Birra? E agora, vamos falar sobre, vamos levar isso para um ambiente mais empresarial, para os empreendedores que estão escutando a gente. Não sei se você que está escutando a gente, né? Nesse momento, tem o mesmo ponto de vista que eu tenho, mas o meu ponto de vista, eu vejo hoje que homens brancos, como a Jamila fala muito bem no livro, homens brancos são a maioria nos espaços de poder, seja uma empresa pequena, seja uma empresa média ou então uma grande empresa. Também isso acontece com startups, acontece com empreendedores do modo geral. Os brancos, embora quase 56% da população brasileira é negra, geralmente os cargos de poder ali são de, na sua maioria, de brancos. e aí isso também acontece com livros, né? Olhando aqui, a gente que aborda livros aqui no ResumoCast toda semana, já há quase 5 anos, a gente percebe, se você pegar ali os autores mais conhecidos, os autores mais vendidos, os livros mais conhecidos de desenvolvimento pessoal, de negócios, de empreendedorismo, também isso se repete, né? A maioria dos autores, eles são brancos, aqueles que são conhecidos são brancos. Então, Matheus, a gente consegue ver, né? esse mito também que, não, minha empresa não é racista, eu tenho uma copeira aqui que serve café, que ela é negra. Não, minha empresa não é racista, o nosso boy aqui é negro. A gente vê, infelizmente, essa fala muito por aí. Então, como é que a gente pode fazer para esse dono de empresa que tem essa fala realmente se conscientizar e quais atitudes essas pessoas nessa posição de poder podem ter para combater o racismo dentro das empresas? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o mundo está mudando. as coisas estão mudando muito rápido. As marcas, as empresas, elas, para atingir o consumidor que elas entendem ser delas, o público-alvo delas, elas têm que construir um conteúdo cada vez mais verdadeiro. O consumidor está pedindo isso, ele não quer entrar no Instagram, por exemplo, de uma marca e só ver lá produto, produto, produto. Ele quer construir um relacionamento com aquela empresa e do outro lado a empresa quer entender como ela constrói um relacionamento com esse consumidor. E uma das formas mais autênticas de construir relacionamento é abraçando causas, abraçando aquilo que de fato faz sentido para a vida daquela pessoa. Só que isso tem que ser verdadeiro, isso tem que se passar tanto do ponto de vista interno e aí quando eu digo interno eu digo da hierarquia dessa empresa para depois falar, né? Então assim, para depois se materializar, por exemplo, num post do Instagram, eu acredito muito que as marcas que vão sobreviver, que vão fazer diferença cada vez mais vão ser marcas que vão se conectar com o seu público de uma forma bastante verdadeira e singular e na minha opinião isso passa muito pelas causas que as pessoas estão defendendo. Não somente a causa racial, mas a causa LGBTQI a mais, a causa sustentável, enfim, são todas essas causas que emergem cada vez mais fortes são de um mundo lá na frente, são causas que são dores que a gente está sentindo agora e que a gente está querendo resolver para o mundo que a gente enxerga ser o mundo melhor. Então as marcas que abraçarem verdadeiramente essa causa, uma dessas causas são marcas que vão construir esse afeto, vão construir essa relação, mas não basta abraçar só no discurso, a gente tem que materializar isso do ponto de vista prático e começando dentro da empresa olhando para o corpo dos colaboradores e a gente passa para outro ponto que se chama diversidade. Nesse mundo que está cada vez mais desafiador, muda toda hora, ter cabeças pensantes, ter pontos de vista diferentes dentro de uma sala de reunião muda muito, muda a perspectiva de construção de produto, muda a perspectiva de construção de estratégias. Um exemplo que a gente pode citar aqui é como você quer construir a população negra, a gente já viu, é a maioria do país. Como vai construir um produto, você está lá no processo de construção de produto, faz a sua persona, identifica a sua persona e aí você na hora de comunicar, formata esse produto, valida o teu modelo de negócio, se comunica com esse produto, mas e se o público-alvo não se vê no seu produto? O que adianta você fazer um produto que o seu público-alvo? Poxa, tá, só tem modelo branco? Cara, não sei se isso fica essa tonalidade de cor de camisa fica boa em mim se só tem modelo branco. Poxa, entende o que eu quero dizer? Então assim, a gente tem que levar isso em conta na hora de formatar produto, na hora de ver quem são as pessoas que a gente está contratando e não só cor, é localidade geográfica, é montar time, passa por tudo isso. Cara, deixa eu ver aqui, onde está? Você é branco, mora na zona... Eu falei com o Arnaldo outro dia desses, que a gente vai montando um negócio e às vezes o negócio vai crescendo e tomando uma forma e a gente tende sempre a chamar amigos, pessoas que a gente confia para trazer para o nosso negócio. Só que isso é perigoso porque a gente vive numa bolha. Então, são pessoas que a gente confia, que a gente gosta, que a gente tem afeto, mas são parecidas com a gente na maioria das vezes. E aí, isso é muito difícil, até que ponto isso é bom? Então, cara, até que ponto é bom eu ter só pessoas brancas que moram na zona sul do Rio de Janeiro e vivem na mesma bolha? Que tipo de problemática essas pessoas podem fazer? A gente vai ter a mesma opinião, às vezes a gente vai levantar um produto, passar uma hora da tarde ali, conversando, e formatar um produto onde todo mundo vai chegar no mesmo senso comum, como se aquilo não fosse problema, porque a gente parte de uma mesma perspectiva. Por que não trazer uma pessoa do subúrbio carioca para a mesa? Será que ela tem um ponto de vista diferente? Será que uma mulher que é do interior do Rio tem um ponto de vista diferente? São provocações que eu levanto justamente para você do outro lado refletir sobre como você monta seu time, como você monta sua empresa no sentido de quem são as pessoas que estão do seu lado nessa hora. Matheus, pode dar uma dica, você que é consultor de questões raciais para empresas, pode dar alguma dica, alguma dica prática, por exemplo, para alguém que lidera, um líder, o cara está liderando ali uma equipe, e aí o que ele pode fazer, por exemplo, como se identifica um caso de racismo, nesse caso, aquele que não aparece para todo mundo, digamos assim, um racismo mais velado, como o que um líder pode, como que ele pode enxergar melhor isso, tem alguma dica para isso, algum processo para se fazer, algum treinamento, algum produto até mesmo que você oferece, que treine o líder a ter mais olhos para identificar o racismo, mesmo que seja de uma forma velada ali. Rafa, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, o primeiro passo, a partir do momento que ele entende que aquilo é um problema, porque o líder tem que olhar o time dele, a empresa dele, entender que ser majoritariamente pessoas brancas é um problema, a partir do momento que ele identifica isso, para as pessoas negras que estão ali, que são poucas e que ocupam cargos de submissão, provavelmente, ele tem que criar um lugar de afeto. Então, por exemplo, a consultoria que eu dou passa justamente para criar esse lugar de afeto dentro do ambiente de trabalho, criando um cenário, para a gente ser didático. eu trabalhei numa empresa onde era uma multinacional, eu era um dos poucos negros dessa empresa que ocupava um cargo intelectual, vamos colocar assim, eu era um dos pouquíssimos, mas assim, eu não tinha um cargo de chefim, então eu tinha um cargo de submissão, então eu não me sentia confortável em delegar nada nesse sentido para as pessoas que trabalhavam, que eram meus chefes, meus, enfim, meus líderes. Então, o primeiro passo para essas pessoas negras que já se veem como poucas é entender aquele lugar como um lugar de afeto. Então, você tem que abraçar aquela pessoa e óbvio, não adianta construir um lugar de afeto com três pessoas negras, ele nunca vai se sentir acolhido nesse sentido, então passa também por contratar outras pessoas negras. Não há nenhum demérito em abrir uma vaga e falar, cara, eu quero essa vaga, eu quero uma mulher negra ocupando essa vaga. Não há nenhum demérito nisso, nem para a pessoa, nem do lado da pessoa que vai ser escolhida, ou seja, as mulheres negras não vão olhar isso como um demérito e nem você do ponto de vista do líder é um demérito. Pelo contrário, isso é estratégico, isso é inteligência, é entender que você precisa construir ali uma gama de pessoas plurais que vão construir o teu negócio, que vão dar outras visões para o teu negócio. Então, cara, eu preciso de uma pessoa negra, de uma mulher negra para essa vaga, que ela vai me ajudar, porque ela vai construir isso melhor do que mais um homem branco da Zona Sul, carioca, que mora aqui do meu lado, aqui no Leblon, aqui na esquina, e a gente todo sábado pega a praia aqui, no posto 11 do Rio de Janeiro. Eu me lembrei de uma passagem que tem aqui no livro, onde ela fala, onde a Amila fala que é preciso romper com a estratégia do negro único. Não basta ter uma pessoa negra para considerar que determinado espaço de poder foi detetizado contra o racismo. A herança escravista faz com que o mundo do trabalho seja particularmente racista, o que também o torna um dos espaços em que a luta antirracista pode ser mais transformadora. E aí, lembrando, só complementando, Matheus, com as dicas que você deu, que eu acho que foram muito válidas, em relação à produtividade, o quanto a diversidade também impacta de uma maneira positiva na produtividade de uma empresa, de uma equipe. E aqui, um dado que traz no livro, pessoas negras não somam 1% entre advogados e sócios de escritórios de advocacia. Só um exemplo, entre estagiários, esse número não chega a 10%. Então, o recado da autora é o seguinte, se quisermos pensar essa questão pelo lado econômico, atenção líderes, vale lembrar que uma equipe diversificada aumenta seu potencial produtivo. Segundo alguns estudiosos, o ambiente diverso estimula, por exemplo, a criatividade. Então, ou seja, mais um grande motivo, né, Matheus, para que as pessoas, para que os empresários, os empreendedores contratem pessoas negras e não apenas aquele negro único ali dentro da equipe, certo? Exatamente. E é importante você ter falado nessa ideia do negro único porque a gente só aprende errando, né, Rafa? A gente cresce na vida errando. A gente tem oportunidades, mas a gente vai errar porque é isso que faz da gente melhor. Só que essa ideia do negro único acaba colocando uma oportunidade que essa pessoa negra possa vir a ter como a única oportunidade que ela vai ter na vida para aquilo. Eu já ouvi de pessoas isso. cara, agarra essa chance porque eu não sei se você vai ter outra não. E se eu errar? Cara, é humanamente muito plausível errar e errar faz parte e a gente aprende errando como eu acabei de citar. Mas se eu erro nessa, entre aspas, única oportunidade que eu tenho, automaticamente a pessoa pode me colocar numa ideia de ah, tinha que ser negro. Ou, se eu acerto, ela me coloca no lugar do negro da exceção. Então, por exemplo, eu nasci numa família de classe média, média alta aqui do Rio de Janeiro onde eu tive a oportunidade, por exemplo, de estudar na PUC sem bolsa. Enfim, meu pai pagava mensalidade. E aí, eu era um dos poucos negros ali naquele ambiente. Então, essa ideia de negro exceção que a gente cria, o negro excepcional, é como se colocasse nele como, cara, ele é o único inteligente daquilo. Não, ele é o único que teve, possivelmente, mais chances de errar do que os outros. Porque os outros que tiveram chances eventualmente erraram, você quicou aquela pessoa e não deu mais nenhuma chance pra ela. É uma coisa que a gente tem que levar em consideração, sabe? E outro ponto é justamente que eu reforço e digo muito que é essa questão que é isso, essa ideia do racismo estrutural, do olhar a pessoa e não colocar ela dentro de uma caixinha. Se a gente for colocar executivos no Brasil no Google Imagens, não vai aparecer nenhum homem negro, nenhuma mulher negra. Será que não existe nenhum homem, nenhuma mulher negra executivo no Brasil? Por exemplo, e aí uma vivência minha, hoje em dia, tem muitas pessoas que estão entregando iFood justamente pra essa situação de pandemia que a gente está vivendo. Cara, eu já fui confundido com entregador de iFood nessa pandemia, não está no gibi, assim. E eu de chinelo e bermuda. Eu falei, caraca, a galera está entregando de chinelo e bermuda mesmo, assim? Então, são coisas que... E por que ninguém nunca me confundiu com escritor, com executivo, com... Entende? Então, são coisas que a gente tem que levar em conta também, que acabam reforçando esse racismo estrutural. Então, necessariamente, a gente olha um jovem negro, a gente acha que ele rouba a gente, ou a gente acha que ele é um entregador de iFood. Ou, por exemplo, outro exemplo, eu moro num condomínio, e é... Enfim, eu vou... Eu acabo atropelando às vezes os pensamentos. Vamos lá. Eu moro num condomínio, aqui no Grajaú, que é um bairro de classe média do Rio de Janeiro, e minha mãe, por vezes, já foi confundida com uma empregada doméstica. Por quê? E aí, isso afeta também do ponto de vista psicológico, né? O enfrentamento dela à causa racial. Não necessariamente todo mundo tem o mesmo comportamento em relação a isso. É de poder, por exemplo, falar sobre esse assunto durante uma hora e meia, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, é isso tudo que a gente tem que entender. E aí, há esse gatilho, como a gente vive no mundo capitalista, há esse gatilho do dinheiro. Então, por exemplo, aqui no condomínio, eu moro numa cobertura com piscina, enfim. Há toda essa ideia de prestígio que o dinheiro traz, que quando a gente sai na rua, a gente é uma pessoa negra, com dinheiro ou sem dinheiro, passível de sofrer racismo de diversos tamanhos e camadas. Vamos lá. Dicas práticas para quem está começando, para quem quer começar agora, quem abriu o olho, escutou esse episódio, abriu o olho, se reconheceu que, opa, preciso mudar alguma coisa em casa, preciso mudar alguma coisa nos ambientes que eu vivo, preciso mudar alguma coisa na minha empresa. Matheus, tem algumas dicas práticas, curtas e práticas, para que o nosso ouvinte que está escutando agora abriu os olhos e ele quer dar um passo em relação a isso? Eu acho que a primeira dica é buscar entender sobre isso. a internet está cheia de conteúdo gratuito e entender a melhor forma que ele quer consumir. Então, tem livro da Djamila Ribeiro. Eu brinco que esse livro Mano Antirracismo da Djamila Ribeiro é o preço de um Big Mac. Então, consumir seja via livro, vídeo no YouTube, áudio livro, buscar na internet entender sobre esse assunto. Acho que é o primeiro passo para a pessoa que quer, enfim, entender formas de combater. e a segunda dica a partir dessa primeira é treinar o olhar e se incomodar. O que eu quero dizer com isso? Cara, entrou no restaurante, por exemplo, de novo, eu e o Arnaldo a gente está aqui no Rio, então a gente tem muito olhar daqui. Entrou no restaurante da Zona Sul, cara, só tem pessoa branca comendo e pessoas negras servindo. Cara, se incomodar, treinar o olhar para isso. Cara, só tem um amigo branco? Cara, quantos amigos negros eu tenho? Eu fui uma pessoa que nasci dentro de uma classe média alta carioca que eu tenho talvez mais amigos brancos do que negros. E muitas vezes eu, quanto a pessoa negra, fui o escudo delas para falar que eles não são racistas. Então, treinar em se incomodar, se incomodar de não ter pessoas negras, se incomodar que se tem pessoas negras quais lugares que elas ocupam, entender a partir do seu olhar, entender qual a sua perspectiva. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em conta é o lugar de fala. A gente não destrinchou muito isso aqui, isso inclusive é um título de outro livro da Djamila Ribeiro, mas de uma forma muito breve, é entender de onde você está falando, qual a sua perspectiva. Eu sou um homem branco? Eu sou uma mulher branca? Eu sou um homem negro? Eu sou uma mulher negra? Qual a minha perspectiva de fala? Tem um conceito chamado interseccionalidade, que é justamente entender de que maneira as opressões de gênero, raça e sexualidade atravessam as nossas vidas. Porque sim, elas atravessam. Então, você ser um homem branco gay é muito diferente do que ser um homem branco heterossexual. Ser um homem negro gay é muito diferente do que ser um homem branco gay. E assim por diante. Então, entender isso se dá de uma interseccionalidade de gênero, de raça e sexualidade. Então, entender de onde você está falando. Tá, eu falo de tal perspectiva. E a partir daí, você entender as suas fragilidades e seus pontos fortes, entre aspas, daí, é também importante, sabe? Para a gente construir. Tem um livro, tem um... A Bel Rux, é uma autora, inclusive a Djamila Cito, é uma autora norte-americana, e ela tem um artigo chamado Amor como prática da liberdade. Fica a dica, leiam esse artigo, ele é primordial. Para jogar no Google que vocês vão achar o PDF dele. Nesse artigo, a autora, ela vai falar que na década de 1960, nos Estados Unidos, o movimento Black Power, Martin Luther King, Malcolm X, ela via tudo isso, mas ao mesmo tempo via homens negros sendo super machistas com mulheres negras. E aí, ela foi entender de que, cara, o que adianta essas pessoas lutarem a favor do movimento negro, a favor da justiça racial, que é uma causa super rica, e ser machista. E ser opressor com a sua filha, com a sua esposa, enfim, com mulheres de uma forma geral. Então, ela lança a mão dessa ideia, desse amor como prática da liberdade, de que ninguém vai ser verdadeiramente livre se todos não forem livres. Então, a gente, não adianta a gente lutar, não adianta a gente aqui estar falando, né, sobre justiça racial, sobre o impacto disso na nossa vida, nos nossos negócios, se a gente constrói também ao mesmo tempo uma sociedade machista, se a gente constrói ao mesmo tempo uma sociedade que oprime pessoas que escolhem outros tipos de sexualidade que não a heterossexual. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre ficar de olho. E eu gosto muito desse termo, o amor como prática da liberdade. Para mim, Arnaldo Neto, esse livro é para quem, independente da cor da pele, quer combater o racismo, mas não sabe como. Para mim, Mateus Milgaço, esse livro foi feito para todos aqueles que querem mudar não só a sua vida, mas também a vida de outras pessoas, impactar a vida de outras pessoas. Eu, Rafael Pires, indico esse livro para quem já disse para alguém que não é racista. E também para quem quer se aprofundar mais nas origens do racismo e também em questões mais políticas, mais voltadas aqui aplicadas ao nosso ambiente brasileiro. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? O que mudou a minha vida ao ler esse livro foi saber que eu também faço parte do combate ao racismo. Eu também posso combater o racismo. Então agora, em tudo que eu faço, eu tenho um olhar crítico para isso. Por exemplo, ao falar de livros, eu sempre falo de autores brancos, autores negros, autores brancos, autores negras. Sempre vou fazer algum tipo de projeto, tento incluir de maneira igualitária brancos, negros, homens e mulheres. Tenho esse olhar atento que o Matheus falou de chegar no ambiente e falar caramba, aqui faltam negros em uma posição um pouco mais destacada. Então é impressionante o quanto que antigamente todas as minhas referências eram de homens brancos. E acordar agora, a partir desse livro e das aulas que o Matheus me deu, para essa pluralidade, essa pluralidade de referências não só me faz combater o racismo, como também me torna uma pessoa melhor e mais culta. Para mim, Matheus Melgaço, esse livro me marcou porque, como eu disse anteriormente, a Jamila, um dos grandes méritos dela é a forma palatável que ela escreve. Então, esse livro eu indico para todo mundo, todos os meus amigos brancos que querem aprender, mais eu indico. Então, ele virou, de fato, o que ele se propôs a ser um guia, para a gente botar debaixo do braço e levar para todos os lugares, dar de presente de Natal, aniversário, o que for. Eu, Rafael Pires, confesso que eu parei para me analisar sobre quais livros de autores negros que eu já li ou então que eu estou lendo. E para quem não sabe, eu leio aí, pelo menos, um livro e meio por semana já há alguns anos, já pelo menos há uns cinco anos e eu confesso que eu me assustei porque eu percebi que raríssimos autores, raríssimos desses livros que eu lia eram de autores negros. E como a autora traz uma bibliografia bem legal no livro, agora eu vou incluir mais autores negros nas minhas leituras e também pensar como o Enzumumcast também pode ter uma atitude mais forte e mais firme em relação a esse posicionamento para que nós colocamos essas práticas antirracistas de uma forma mais prática de acordo com o que a gente consegue alcançar com a nossa audiência, com os nossos ouvintes. Vamos lá, então. Frase de outdoor. Na verdade, a frase da camiseta. Eu, Ronaldo Neto, andaria pelo Rio de Janeiro com uma camiseta com a seguinte frase. É impossível não ser racista tendo sido criado em uma sociedade racista. É algo que está em nós e contra o que sempre devemos lutar. Eu, Matheus Melgaço, escreveria, se eu pudesse colocar numa camisa, eu acho que eu colocarei o chamamento que a Djamila faz que virou um pouco um motim. Junto com Vidas Negras Importam, sejamos todos antirracistas. Bom, eu, Rafael Pires, colocaria aqui na minha camiseta e circularia aqui em São Paulo pela Avenida Paulista e não só isso, mas todos os lugares. não colocarei uma frase, mas sim uma pergunta. Então é uma pergunta muito legal que eu gosto que tem no livro. O que você está fazendo ativamente para combater o racismo? Desafio para o ouvinte. Então hoje o desafio para você que está escutando a gente é justamente sair daqui e começar a ver esse olhar, a treinar esse olhar, a treinar a sua perspectiva da onde você está falando, e ao mesmo tempo entender de que maneira o racismo afeta a sua vida. Seja você uma pessoa branca ou uma pessoa negra, o racismo afeta a sua vida de forma positiva ou negativa. Entender isso e buscar maneiras de alterar esse quadro é justamente a gente juntos construir um mundo com uma justiça racial. Construir um mundo onde não haja racismo, onde as pessoas não sejam discriminadas pela cor da pele delas. Vou até trazer aqui complementando o que o Matheus já desafiou você ouvinte a fazer e para facilitar mais ainda para você ouvinte, vem aqui a dica da autora, tá? Se você tem ou trabalha em uma empresa, algumas questões que você deve colocar e essas questões vão ser muito importantes para que você pratique exatamente aquilo que o Matheus acabou de falar, que é treinar a sua visão, treinar o seu olhar para essa questão racial. Então vamos lá, algumas perguntas. Qual a proporção de pessoas negras e brancas na sua empresa? Segunda pergunta, como fica essa proporção no caso dos cargos mais altos? Terceira pergunta, como a questão racial é tratada durante a contratação de pessoas dentro da sua empresa? quarta e última pergunta, como que você pode agora, depois de escutar esse episódio, dar o primeiro passo para contribuir e mudar isso? Então fica essa sugestão para você fazer essas perguntas, tenho certeza que essas perguntas vão treinar o seu olhar, como o Matheus muito bem falou, porque eu fiz essas perguntas e eu agora tenho até um compromisso de todos os ambientes que entrar agora fazer parte, palestras, treinamentos, cursos, seja qualquer tipo de evento, a ter essa resposta para treinar a minha visão em relação ao que foi falado aqui nesse episódio. Então pessoal, da minha parte, me despeço por aqui, eu agradeço a você que nos ouviu até agora, espero que de alguma forma tudo que a gente falou aqui tenha impactado a sua vida, tenha te levado à reflexão, eu acho que a nossa grande missão é essa e pessoalmente o meu grande propósito que eu entendi ao lado do Arnaldo é justamente esse, impactar a vida de pessoas a partir desta causa que é a causa da minha vida, não à toa a vírgula que é a minha consultoria nasce justamente daí, é uma forma de ressignificar uma dor, então ajudar empresas a criar uma agenda propositiva sobre a questão racial, não tratar a questão racial somente como uma gestão de crise, que é muito interessante, se a gente colocar treinamento funcionário de racismo no Google vai aparecer isso ao lado de uma nota de alguém que sofreu xingamento racial e as empresas falam que vão fazer treinamento, então a vírgula consultoria nasce justamente para auxiliar marcas a criarem uma agenda, a abraçarem essa causa, a conectar essa causa com o cliente, com o público alvo delas, não à toa, enfim, o mercado consumidor de pessoas negras movimenta um trilhão de reais por ano. No mais é isso, vocês me encontram na minha página no Instagram Oi Melga, muito simples, Oi Melga, M-E-L-G-A e lá eu coloco mais conteúdo sobre esses assuntos, enfim, e aí só me chamar e a gente conversar melhor, levar qualquer dúvida, sugestão, aflição, que eu vou estar super aberto para te acolher. Então estamos chegando ao final de mais um episódio do Resumo Cast, quero agradecer muito ao Arnaldo, também agradecer ao Matheus, realmente foi um episódio especial e voltado sim para os empreendedores, precisamos acordar para essa questão racial nós empreendedores. E agora quero te fazer um convite para você fazer parte do nosso Clube do Livro, que é onde a gente aqui do Resumo Cast debate ao vivo, semanalmente, cada livro que a gente resume e publica nos nossos canais de podcast toda segunda-feira. Então se você quer se aprofundar nos livros que debatemos aqui no Resumo Cast e também estar junto com outros ouvintes e apoiadores que também gostam de trocar ideias sobre grandes livros para empreendedores, então saiba que o Clube do Livro é o lugar onde isso acontece. Acesse agora mesmo resumocast.com.br barra apoia-se e se torne um triber apoiador ou uma triber apoiadora do Resumo Cast. E assim você terá acesso exclusivo aos encontros semanais do nosso Clube do Livro. Não posso deixar de agradecer e mandar um grande abraço a todos os nossos apoiadores e claro aos nossos queridos tribers conselheiros que apoiam o nosso projeto e nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. São eles Alcina Salles Geroto Douglas Milan Pedro Muchitz Marcele Figueiredo Marcos Franco André Moreira Martins Arruda Jaqueline de Souza Ribeiro Luiz Luciano dos Santos Gustavo José de Luna Campos Carlos Alexandre Perim Alexandre Nepomuceno Almeida Jorge Pretel Gabriel Cunha e Luiz Alberjante Muito obrigado pelo apoio de vocês Desligo Minha Nave por aqui e nós nos vemos no próximo episódio. A melhor forma de aprender é ensinando compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros para saber mais visite resumocast.com.br tchau